Eu fui tentando colocar e ele foi dando cotovelada na minha cara ali e eu falei errado. Olá, sou o John Lineker, campeão mundial do One Championship e agora eu vou reagir à minha luta contra o Bibiano. Precisava encurtar bastante para não dar chance dele me quedar, mas ele é um cara muito bom nas quedas e acabou me derrubando. E eu tinha que sair ali debaixo, porque ele era muito perigoso. Trabalhei muito a minha defesa na parte do chão, na parte do jiu-jitsu ali. Para apenas me defender das boas finalizações dele e conseguir sair, encaixei um bom golpe nele ali naquele momento. Eu falei agora é a hora, agora é a hora de nocautear ele. Mas ele é muito duro, um cara veterano, experiente. Fui para cima, acabei ficando um pouco displicente e acabou ali me pegando no contra-golpe, me deu um knockdown. Aí eu acordei e falei agora é a hora de eu reverter. Consegui reverter, caí no grande empound ali e meu protetor acabou saindo, saiu meu protetor da boca. Tentando colocar e ele foi dando cotovelada na minha cara ali e eu falei errado. Agora não posso parar né, não posso deixar que o juiz pare para não perder equilíbrio, né. Aí foi onde comecei a pegar ele, pegar ele de mão, pegar ele de mão ali. Eu não quis me complementar ali quando o juiz levantou, né, ele não quis complementar. O bicho é marrento, né. E o bicho tem a mão dura também, estava pegando ali bastante mim, botou para baixo, né. Ali que era um pouco o perigo, né, de me finalizar, mas estava bem preparado, né. E foi onde eu dei uma encurralada nele, né. Aí meu mestre pegou e falou mão dura nele agora, bicho. Aí eu peguei e mandei ele o fatality, né, que é o cabeça-cintura-cabeça. Finish. Finish. Missão cumprida, né. Valeu a pena todo esforço, né. Porque nós tínhamos a luta marcada, caiu, adiou, caiu, adiou. Então, né, foi um camp muito extenso, mas quando dei o nocaute eu falei, valeu a pena. Todo esforço, todo sacrifício, né. Aquele momento para mim foi um momento mágico, né. Quando o Chatre colocou o cinturão ali no meu ombro ali, falei, nossa, pô, é real, né. Ganhei, né, o tão sonhado cinturão título mundial, né. Aquilo ali para mim foi maravilhoso. Foi que eu estou pronto para lutar em todas as áreas e por isso que hoje eu sou o campeão. Vem, quem pode me dar um, quem pode me dar avoiding our dedicor. Vem, quem pode me dar umAnna. Vem связou. Obrigado.